Fiquem agora com os destaques da semana. O Exército Brasileiro vai passar a divulgar suas atividades também através de podcasts. Os arquivos de áudio disponíveis nas plataformas digitais vão abordar vários temas relacionados à força. Um dos episódios foi gravado com o jornalista Alexandre Garcia nos estúdios da rádio Verde Oliva FM, aqui em Brasília. O Exército segue atuando na Operação Verde Brasil. Essa operação é coordenada pelo Ministério da Defesa, com participação das Forças Armadas e agências governamentais no combate aos incêndios na Amazônia. Uma das áreas de emprego é a região de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Lá, os militares têm atuado de forma direta no combate aos incêndios, atuando como brigadistas. A BibliX Biblioteca do Exército está com stand na Bienal Internacional do Livro, no Rio de Janeiro. Lançamentos e outras publicações da BibliX podem ser adquiridas pelo público. Lá também é um espaço reservado para a revista do Recrutinha, sucesso entre a garotada. A Bienal acontece até esse domingo, 8 de setembro, no Rio Centro. E amanhã, 7 de setembro, o Dia da Independência será comemorado em várias cidades do país, com desfiles cívico-militares. Um dos momentos mais aguardados é a passagem das tropas, incluindo o do Exército Brasileiro. Aqui em Brasília, milhares de pessoas devem comparecer à Esplanada dos Ministérios, onde ocorre o desfile a partir das 9 horas. O Exército leva atrações como a pirâmide humana de motociclistas da Polícia do Exército e os Dragões da Independência, que são símbolo dessa festa. Compareça, leve a família, participe desse ato cívico. Esses foram os destaques da semana. Até a próxima!